Ora bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aerotruck Simulator com o Tuca Davis Para aqueles de vocês que perderam o último episódio Que saiu na passada quinta-feira Não foi na quarta, foi na quinta Nós seguimos de Paris, vamos em direção a Bremen Entregar material pirotécnico Já fizemos um bocadinho da viagem Mas o mais importante é que na última viagem Compramos aqui um caminhão novo Compramos este Este Volvo A pedido do Dark MPT Do Dark MPT E agora vamos tentar fazermos aqui a autoestrada Sem Sem criar confusões Sim, sem criar confusões No último episódio Também Também vos disse Que Tenho uma cadeira nova Muito mais confortável do que a minha antiga A cadeira Mas Que Cria aqui um bocado de problema Porque tem tendência para fugir para trás E deixar um bocado Um bocado afastado dos pedaixos E também Damos aqui um jeito aqui no volante E estamos a chegar com definições novas aqui no volante Por isso Por isso continuarem a sentir aqui a condição um bocado estranha Não se admirem É por causa disso Não é por causa que eu não sei conduzir o caminhão É por causa do É claro O material tem sempre O material nunca tem razão Nós somos sempre os melhores condutores do mundo E se alguma coisa acontece O culpa é do lag E por aí adiante É verdade pessoal Como já passou o fim de semana Já deve ter ocorrido O comboio da Aerotrans E eu não faço a mínima ideia se participo com isso não Sabem porquê? Porque eu estou a gravar este vídeo Antes de esse comboio da Aerotrans acontecer E não sei se no próximo fim de semana vai haver novo comboio ou não Mas Bem Se houver Vai estar na página oficial do Facebook da Aerotrans É uma questão de vocês passarem lá E E verem As novidades Que há para vocês Entretanto Aqui uma beca de Trip Information Faltam 550 Qualquer coisa Aqui logo Eu adorava Eu acho que Eu adorava tirar este chat Desligar o chat Do multiplayer Quando estou a gravar Que era para não me distrair Mas Eu curto ler Eu curto ler aquilo que se passa Eu curto ver aí os admins A kikar A kikar o pessoal Por causa das asneiras que eles fazem E para aí adiante Acho bem É sinal que as coisas estão Estão a trabalhar bem Aqui deste lado É claro que Há uma coisa aqui no multiplayer Que me incomoda Por acaso Que é a parte do Fazer reconnect Como é que eu vou te explicar? Nós não podemos estar AFK Certo? Supostamente não podemos estar AFK Mais do que 10 minutos Mais do que 10 minutos Se vamos aqui Um caminhão parado Num sítio qualquer Mais do que 10 minutos Mesmo que seja Num estacionamento Uma coisa qualquer Uma non-collision zone Os gays Acabam por Acabam por nos quicar Por AFK E o jogo passa A single player E depois não há maneira De nos voltarmos A ligar Diretamente Ou seja Temos de desligar Completamente o jogo E voltar E voltar a iniciar O jogo Completamente O que é que o Moisés Está aqui a fazer? Moisés Estás um bocado Atrofiado Não? Cuidado com isso Ah pronto Ao menos ligar Os 4 piscas Não? Que é para o pessoal Saber que Se passa aí qualquer coisa Está com problemas no motor Não é? Mas se tivesse um Volvo Com o meu Ui Leg Leg Se tivesse um Volvo Com o meu Não tinhas problemas Desses Não era? Está aqui umas zonas Em que um gajo Entra aqui E apanha aí Uma beca de Leg Toda a gente A pitar-me Porquê? Porquê? Será que é Deve ser a minha esquina A minha esquina É para ir da gira E então o pessoal Andra todo Aí a pitar-me Eu no último episódio Estavas a falar Dos episódios De bônus À segunda-feira À segunda-feira Sim À segunda-feira Até eu me troco todo Até eu me perco todo Minha nossa senhora Quero Quero dizer Estes dias em princípio Vai sair na segunda-feira Normal Porque eu já estou a gravar Juntamente com o episódio De quinta-feira Por isso deve Deve sair normal Com um episódio De bônus A continuação do episódio De quinta-feira E deve E deve estar Deve estar a sair Na segunda-feira Espero A menos que aconteça Assim Alguma coisa Fora do normal É que Isto não iria acontecer Mas Outro que eu vos queria Chamar a atenção E que eu não vos disse No último episódio É que eu tenho andado Com imensa falta De tempo A cena de gerir A comunidade Dos projetos Que eu estou a tentar Implementar Na minha comunidade Na comunidade De Steelcraft Que é ligada ao Minecraft E por aí adiante Ligada ao Minecraft A ideia é vir a ser Uma multigaming Mas pronto A base E o forte É o Minecraft É aí que É aí que os nossos servidores Estão É aí que nós estamos A puxar nos nossos projetos Para já Isto porque SES ainda não libertou Servidores privados De De Aerotrack Simulator Porque Eu acho que era engraçado Acho que era engraçado A CSS A CSS Porque não se sabe A empresa Responsável Pelo Aerotrack Libertar-se aí O multiplayer Para a gente poder configurar Os nossos próprios servidores Mas Já lá vamos Estão a dizer que eu ando Com falta de tempo Por causa desta Da aplicação Destes projetos todos Estas séries de cenas Que Que estou a fazer E que têm que ser feitas E outras cenas Também têm a ver Com o canal E A realidade é que Isto O youtuber Não sei qual Já lá está o Bruninho Outra vez Não sei quem se lembra Do Bruninho Do último episódio Mandei um abraço Aí para o Bruninho Bruninho Estás a ver isto Olha um grande abraço Aqui do pessoal Manda-te um grande abraço Ao Bruninho Se alguém souber Quem é o Bruninho Digam ao Bruninho Para viver aqui O vídeo de Outuga Que ele aparece No vídeo de Outuga Bruninho não te esqueças Abraço aí grande Quando quiseres fazer Um comboiozinho Com mim Que estás à vontade Oh Pé de chumbo Estás um bocado parado No sítio errado Não? Como já vou dizer Estes projetos todos Eu já tenho falta de tempo Isto para mim É um óbvio Torna-se complicado Garantir Que os episódios de bônus Saem constantemente Todas as semanas Pode ser que de um de dois Para amanhã Isto venha a ser um part-time Ou venha a ser um full-time E aí a coisa já é diferente Já não tenho desculpas Agora para já Tem que haver prioridades Não é? Agora sobre o multiplayer Da SCS Ou o multiplayer Aqui do Eurotrack O que eu ia dizer há pouco É que eu gosto muito Eu gosto deste multiplayer Gosto desta iniciativa Do multiplayer do Eurotrack Mas isto é o género de MMO Massive Multiplayer Online E é engraçado Mas Eu gostava também Que houvesse a possibilidade De haver um multiplayer Mas Mais ao estilo do privado Imaginemos que Eu por exemplo Quero ter um grupo de amigos E quero montar o meu próprio servidor De Eurotrack E nós criamos uma empresa Trabalhamos todos para a mesma empresa E estávamos ali Entrávamos Jogávamos Quanto queríamos E não sei quanto Se era tudo esse servidor Era muito Era muito porreiro também Mas Pode ser que Estava a tentar Estava a tentar ler Porque é que este gajo Foi kikado Mas pronto Não interessa Mais uma vez Estava completamente Perdido Também não vê ninguém desse lado Não Bora Temos Temos um espaço Todo o mundo Para nós Bora Fantástico Tu passas-te a cabeça Assim Às vezes De repente Não é E era muito difícil Que a CS De se calhar Quando avançarem com este multiplayer Que isto está em fase alfa Ainda está a ser desenvolvido Não é Isto é a fase de testes Era muito difícil Que eles viessem A libertar O multiplayer Para a gente poder criar Para a gente poder criar os nossos próprios servidores E por aí E por aí Acho que era Que parece uma experiência Engraçada Iria ser mais Versátil Por assim dizer Poder fazer as duas coisas Poder entrar aqui E jogar com toda a gente Ou poder entrar ali E jogar só com Só com os meus amigos Ou só com Aquele grupo Específico De pessoas E por aí Adiante Naquele servidor privado E tal Acho eu Isto é só uma opinião Mas já agora Já que estamos a falar Já que ficámos no assunto E já que Estamos a falar sobre isto Vocês que também jogam Na Otrex Se quiserem dar aí A vossa opinião Também era fixe Era fixe Saber o que é Que vocês pensam Em relação a esta situação Da CS E do multiplayer E do jogo em si O que é que vocês acham Que está a faltar ao jogo Para mim no multiplayer Por exemplo Está a faltar a situação De fazer um rejoin Ou um reconnect Para não teres que Desligar completamente o jogo E voltar a A ligar o jogo novamente Porque queres voltar ao multiplayer De fazer o jogo em si Claro Os jogos podem sempre Melhorar Podem sempre melhorar Pode-se adicionar sempre Mais cidades E por aí Adiante E já que estamos a falar nisso TSM Vai lançar Já veio falar Já veio dizer No lançamento do novo mapa Da TSM Com Que é o tal Que inclui Portugal Espanha E peridiano Vai adicionar Em umas cidades Em umas cidades novas Vai adicionar portagens Acho eu Pelo que eu percebi Vou ver alguém Que eu agradeço Que mandou-me um vídeo Mas em alemão E eu percebo Um bocado de alemão Mas não o suficiente Para ver um vídeo Da TSM E perceber O que é que se está A passar ali Mas Fiquei mais ou menos Com a ideia Do que é que Aí vem E aparentemente Vai haver mais cidades Em Portugal Acho eu Aparentemente Vai haver portagens Que é fixe E aparentemente Vai haver estradas Estradas novas Se calhar um bocado Mais realísticas Ou coisa do género E isso é muito fixe E de certeza Que se vão adicionar Mais cidades em Portugal Também vão adicionar Mais cidades No resto do mapa E entretanto A SES Vai lançar Um update Onde vai adicionar Acho eu Mais duas cidades Na zona do Na zona da Polónia E por aí adiante Na zona este Na zona do leste E vai adicionar Mais um Mais umas cidadezitas Acho que uma das cidades Que eles vão adicionar É de um dos É um dos ganchos Que está a trabalhar Com eles agora Que faz pequeno Agora para a equipa Há pouco tempo E nós vamos entrar Naquela de curvas Contra curvas Desculpa lá Desculpa lá Mas eu Estou a fazer um vídeo Eu não consigo estar A ler A ler o chat E não sei o que Concentrado na condição Para não provocar Para não provocar Acidentes Pensar no que é Que vou dizer Estar a falar E ainda estar aqui A mandar A pitch Para o pessoal Todo Pá Fogo Vocês têm que perceber Essas coisas Se não dá Pá Fogo Meu Vocês são boi da pressão Meu Isto é É boi da pressão Estes gajos Não têm respeito nenhum Não percebem Vem aqui um gajo Aqui Pronto Está aqui no meio Está a conduzir E tal Olha Mais um bacano Tipo Aqui a passear Não estou a passear Estou a gravar um vídeo Meu Vou lá Se compor Aqui a gente Vais a pitar também O Max Não Não O Max Não pitou Estão a ver O Max É um gajo Que já sabe Opa Fogo Realmente Não consigo fazer Esta curva Sem Vocês estão a ver A minha questão Com o volante Aqui É O caminhão Baloiça muito Quando o volante Está neste Nesta configuração Nesta configuração De roda Se calhar É deste volante Se calhar É porque não é Um G27 Não é Um Logitech Mas balança Muito para trás E para a frente E se enerva Um bocado Enerva um bocado Se ele tirar Mais sensibilidade O caminhão Deixa de Deixa de virar Se eu for Ajustar A linearidade Do volante Também não funciona Porque ele Pachica Tipo Desalinhado E não vir Em condições É mais ou menos Esse tem sido Mais ou menos O meu problema Tem sido esse Por isso Se alguém Perceber Alguma coisa De configurar o volante Se tiver Alguma Alguma dica Para me dar Em relação As configurações Que faça A favor De Não sacanhar E escrever Aí o testamento Tintim por tintim A explicar O que é que eu Tenho que fazer Para melhorar A minha experiência De condução No aerotrack Olha o outro Epá Eu vou reportar Estes gajos Eu vou reportar Estes gajos Ao suor E depois O suor Vem Pronto Não é My god Vamos lá Pitar O gajo Viste Pronto Esta é a Bezina Que eu tenho Pronto Eu pito E ao Gustavo Isto o Gustavo Também Se calhar Está a gravar Um vídeo Por isso É que passou Assim mais tempo O que eu ia dizer Agora a seguir Era que Trip O que eu ia dizer Agora a seguir Era que Trip Information Não Deixa-me dar Vos aqui O update Aqui Trip Information Faltam 300 Kilometrezinhos Já não é Muito Também já Não falta Muito Será que Chegamos Será que Chegamos A brema Nós Acho que sim Acho que sim Nós ainda temos Uns 10 minutos De vídeo Pela frente Mais coisa Menos coisa E isso deve Dar para a gente Chegar aqui A Deve dar para a gente Chegar A brema Eu entretanto Pus o pé Ao travão Porque Presumo que Havia aqui Uma curva Contra curva Uma curva Daquelas mais Apertadas Que Eu tenho tendência Para Para virar O camião Melhor Tubiacho Sim senhora Tubiacho E eu entretanto Estou a pensar Que acho que era isso Que eu vos ia dizer Agora a seguir Eu entretanto Estou a pensar E estou a tentar Combinar É de Fazerem os vídeos De multiplayer Mas com outros Condutores Irmos para o TS E gravarmos em conjunto Mas Ainda não Ocorreu a situação Ainda não Ainda não aconteceu Porque Ainda não houve hipótese Há pessoal Que ainda está A terminar Não está A terminar As aulas E ainda está Com exames Nacionais Para fazer E por aí adiante E eu tenho Que estudar Uma bequinha Mas Vai acontecer Vai acontecer Está combinado Tenho pelo menos Em duas pessoas Em vista Que ficámos De combinar De gravar juntos Os irmãos Do jogo Go E o E o Chaos Que Não sei dizer Se o Chaos É youtuber Se não é youtuber Mas ela é Fundador também Do Steelcraft Está comigo No Steelcraft E também Também lhe dá Assim no Eurotrack Ainda de vez em quando Fazem assim Umas viagens Umas viagens juntas Umas viagens juntas Umas viagens juntas A última vez Estive aqui com ele Andámos a fazer Paris, Dover Dover, Paris Paris, Dover Dover, Paris Pronto Basicamente Andámos entre Dover e Paris Porque ele estava No início E o save dele Não dava para Não dava para Grandes distâncias E eu já me estava Já me estava a irritar De Fazer uma viagem Tão curta Só confusão Podamos ir para a frente Não sei o que Tenho que entregar O trailer aqui Entrego o trailer ali Não sei o que Vai ser a mesma viagem Acaba por ser Uma beca chata Mas acho que ele Já evoluiu o save dele Por isso Já combinámos Que havíamos de nos encontrar Para gravar um videozinho Gravar um comboio E depois não sei Se ele vai postar Se ele vai gravar também E se vai pôr No canal dele ou não Mas se ele puser No canal dele Claro que o link Vai estar na descrição E claro que vocês vão poder ir ver A perspectiva dele Eu posso dizer que ele acha que conduz Melhor que eu Por isso Ficou já com uma noção Da coisa E é claro que Adorava gravar com Outro pessoal também Por isso Se alguém tiver aí Na sensibilidade De gravar um videozinho De Aerotrack Digam qualquer coisa Que a gente Arranja aí Maneira de De nos encontrarmos Combinarmos uma horazinha E encontrarmos aí E gravarmos aqui um videozinho De Aerotrack Que para mim Seria um prazer Não vê ninguém Eu estou-te a ver Oh Vlad O que é que queres? E tu? Vais andar? Vais parar? Vais sair daqui? Oh Boss Mang Boss Mang Está aqui o Boss Mang Boss Mang vai virar Oi Boss Mang Viras mesmo bem Oi 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 Nós Nós Fizemos bem a curva Esquisávamos agora Ter ficado aí Encostado aí A esquerda Mas Fizemos uma boa curva Fizemos uma boa entradazinha Foi Foi bom Não foi? E foi respeitoso Parámos ali E tal Deixámos entrar o pessoal Depois é que entrámos nós Tudo muito Nas regras Tudo muito By the book Estou a gostar Estou a gostar de ver Pessoal Trip Information Já só faltam 200km Ok Por isso Temos mesmo Quase lá a chegar Estamos aqui com o nosso Volvo Eu não Não desgosto do Caminhão Ele até Puxa bem Caminhãozito Até puxa bem Mas É tal coisa Eu sou fã Eu sou fã Do Sou fã Do Eu sou fã Do Eu sou fã Do Eu sou fã Do Eu sou fã Do Estão a perceber Eu sou fã Da Eu sou fã Da Scania E Acabo por ser um bocado Sei lá Sou um bocado Manias Pronto Sou fã Da Scania E então Sempre que jogo Vou sempre Vou sempre Para a Scania Mas Não me faz diferença nenhuma Se vocês quiserem Que eu Desperamente um outro Caminhão Ou coisa do tipo É só dizerem aí Que a gente Que a gente faz isso A gente vai E Troca de Caminhão Não sei se vale a pena ver Se vem alguém daí ou não Mas aparentemente Não vem ninguém Ok Oi 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 Aqui vamos nós Muito bem Entretanto Eu tinha pensado em Quando estivesse a gravar Vídeos de Aerotrack E fosse de noite Cortar Cortar o vídeo Fazer uma pausa no vídeo Quando fosse de noite Conduzir Mas não gravar Porque é de noite Fica mais escuro E o YouTube tem Amei aquela mania De Escurcer ainda mais A imagem e tal Mas Aparentemente Estamos com sorte Porque Parti também Porque Já não me lembro Quando é que foi a última vez Que andei a conduzir de noite Quer dizer Foi no comboio Foi quando fizemos o comboio Com a Aerotrans Já na semana passada É que Por acaso Houve uma parte de condução Que foi à noite Mas não estava a gravar Estou neste caso A falar de Estarmos a gravar E termos a apanhar Termos a apanhar de noite E isso não tem acontecido Porque Também fiquei a saber Que É que no multiplayer O tempo Aparentemente Passa Passa mais devagar Não sei porquê Não sei qual é Que é a diferença Não sei qual é Que é A lógica Mas O tempo aqui No multiplayer Passa mais devagar Do que Do que se for No single player E de se calhar Não me importava Tanto que No single player Fosse mais ou menos Como está sendo Multiplayer Porque eu gosto Mais que Quando o dia É assim Mais longo E tal Depois à noite Um gajo Se não quiser Conduzir à noite Basta dormir E passa à noite Não é Ou isto Agora foi uma Uma beca Pó perigosa Porque podia vir lá Alguém Não era E a gente Depois estávamos aí Coisa e coisa e tal Isto Está complicado Lá chegar Mas ainda falta Um cento e trinta E qualquer coisa Aqui lá Não sei Pensava que Esta altura Do campeonato Já estaríamos Mais perto Mas acho que Cá está Tem a ver Com o limitador De velocidade Eu aqui No multiplayer Gosto de jogar Com o limitador De velocidade Eu acho Que eles Não quicam Acho Que eles Não quicam Ninguém Por Excesso De velocidade Se eu for Aqui a 140 km Hora Já está ali A aparecer A dizer Onde é Que eles Deveem Entregar Mas ainda Estão a 17 km Não estou a perceber Aqui a coisa Não estava a ter certo Eu acho Que eles Não quicam Ninguém Por Estar em excesso De velocidade Mas se eu for Em excesso De velocidade Corro mais riscos De ter acidentes Ou de Ter acidente Ou de provocar Um acidente Ou não me conseguir Livrar a tempo De um acidente Fazer uma curva E desfistar o caminhão E não sei quantos E os gajos Quicarem-me por Qual é a expressão Que eles usam? Reckless Striving Reckless Striving E é um bocado Por aí Que eu Gosto de controlar Aqui a Minha velocidade Quando estou Estava ali o farinha Mas não Dei ser o nosso farinha Não Agora é aquele Aerofarkas Vi ali Aquilo que me parecia Um farinha E eu estava a pensar No Farinha do Aerotrans Para o caso De ele estar aí Não é que pudéssemos Fazer grande coisa Não é? Porque Não ia abrir Agora aqui o chat No meio da condição E para me falar com ele Mas Era engraçado Não sei Deixou-me uma má tensão Se é que vocês me entendem Espero bem que me entendam Porque se não Se vocês não me entendem Mais ninguém me entende Se vocês não me compreendem Mais ninguém me compreende Ok? Só vocês devem ser os poucos Que me compreendem Porque Pronto Não é? Afinal de contas Estão a ver um vídeo Meio da Aerotrack Por isso Sei lá Se calhar convém Que compreendam Eu entretanto Vou ver se Se não me mate aqui E vou aproveitar Para ver uma bequinha De água Mas deixa-me fazer aqui A curva primeiro Esta garganta já está a ficar Cansada Agora já não está a aparecer Ali no GPS Sim Mas já está a aparecer A indicação Do nosso Coisa outra vez Que coisa estranha Se calhar Se calhar tem a ver Com Se calhar tem a ver Com os APS Do caminhão Entretanto Quando voltarmos Ao single player E um dia desta gente Está a voltar ao single player Mas se calhar estou a pensar Voltar ao single player Quando Quando sair o novo mapa Do TSM Que é para podermos voltar A Lisboa E voltar a experimentar As estradas novas E ir para ir adiante E ver o que é que há O que é que há de novo Daqui a lado Outra das grandes Desvantagens Do multiplayer É que Aqui os nossos motoristas Não faturam Ou faturamos nós Ou então É para esquecer No single player Temos a vantagem Das garagens Em que Temos lá os motoristas Temos lá os caminhões E os gajos Estão sempre Estão sempre a faturar Mas aqui Se não Se aparentemente Não acontece 30 km Agora sim Agora é que estamos perto Eu sei que o vídeo Já vai Se calhar esticar Um bocadinho Um minuto ou dois Para além daquilo que é Que é aquilo que Eu queria Aliás eu gosto Eu estou a tentar Estou a tentar Por o vídeo Abaixo dos 20 minutos Mas Achei que não valia a pena Por Mais minuto Menos minuto Não fazermos aqui A entrega Em Bremen Eu vou é Passar O estacionamento Vou deixar o estacionamento Para outra altura A menos que ele seja Mesmo muito fácil De fazer Ui Fazer aqui A curvazinha aqui Com cuidado Com calma Nós não queremos Estragar aquilo Que andamos a fazer A viagem toda Não é E eu preciso De ver aqui F7 Não F5 Quantas toneladas É que nós temos aí Temos aí 11 toneladas Vou tentar fazer já aqui Um print screen Before making You need to stop Your track Fuck Oh my god You need to stop the track Before you make a screenshot Estes garras são doidos Agora vou parar o caminhão Para Ok Non collision zone Está-se bem Agora vou parar o caminhão Só porque Quero fazer uma screenshot Já agora Eu vou tirar o screenshot Que é para aproveitar Para meter O que as caixas estão todos aqui a fazer Se não vale Um Ninguém viu o panão? Não Olha já podemos fazer a screenshot Vamos fazer a screenshot Pera rápido Que o caminhão está parado Toma Estão a dizer Vou fazer aqui a screenshot Que é para poder Poder pôr lá A minha viagenzinha Na empresa virtual Da Da Trans Portugal Porque é com eles Com quem a gente ainda está Ah E eu queria vos perguntar O que é que vocês Se vocês querem Ou se têm algum interesse Em que eu Arranjei um link Para deixar O save Do Do Aerotrack Para descargar Porque eu tinha falado Na altura Que ia ser mais ou menos A altura Do décimo episódio Este é o décimo primeiro episódio Não Este é o décimo segundo episódio E Não me tinha lembrado Não me tinha lembrado Dessa situação Por isso Se vocês Acharem que sim Quiserem o save Digam aí Qualquer coisa Onde é que a gente vai entregar Isto aqui à frente? Aqui na post web Quem é que é este gajo? Lituania Júnior Olha Lituania Júnior Este gajo deve ser Lituano Oh desculpa aí amigo Eu sei que havia aqui Uma beca parada Mas nós estamos Em non-collision zone Por isso É na boa Sim 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 O que é que foi? Estás numa non-collision zone Também não precisas De estressar muito Vá Vai com calma Com paciência Vamos tentar o balcão Aqui para trás Sem fazer grandes as neiras Não está muito mal De se sancionar O caminhão Por isso Se calhar Até vamos arriscar Até arriscarmos aqui Qualquer coisa Não? O que é que vocês dizem? Agora vamos para aqui Assim A direita Não mexe mais Pessoal Está feito Entregue Pirotécnico Paris até Bremen 764 km Foram dois episódios Com o nosso Volvo FH16 Whatever 4 horas e 12 minutos Foram só 280 litros Não foi nada especial Mas fizemos Assim uma faturação De 35 mil Já não é mal Já não é mal Pronto Tirando isso Pessoal Se é a primeira vez Que estão a ver um vídeo Do Tuga Não se esqueçam De subscrever o canal São muito bem-vindos à família Não se esqueçam também De deixar o like Favorito Comentário E se apoia Boé O canal Ajuda o canal Boé a crescer Tirando isso O meu nome é Tuga Davis Abraços e beijinhos E até à próxima E até à próxima